Ao entrar em meu quarto Em silêncio O cenário Me lembra você Uma lágrima Molha meu rosto Um soluço Me sai sem querer Até mesmo A fotografia Dedicada A você Carregou Só deixando Lembranças amar Carregando A felicidade Destruindo O restinho De amor Vivo implorando Pra que Você volte Amor Para que eu volte A sorrir Vê se volta Amor Não vou cansar De gritar Pra que volte Amor Meu coração Vai vibrar Volte Amor Até mesmo A fotografia Dedicada a você carregou Só deixando lembranças amargas Carregando a felicidade Destruindo o restinho de amor Vivo implorando pra quê? Você volte, amor Para que eu volte a sorrir Vê se volta, amor Não vou cansar de gritar Carrega e volte, amor Meu coração vai vibrar Volte, amor Meu coração vai vibrar Volte, amor Volte, amor Volte, amor Volte, amor Volte, amor Volte, amor Volte, amor